Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui vai a Laura. Hoje aqui eu tô trazendo esse vídeo pra agradecer um pouco atrasado os meus 28 mil inscritos. Muito obrigado! Mesmo que a gente já esteja saindo dele, já vamos completar 29 mil, né? Obrigado, mas eu também vou revelar a minha idade. Por que eu tô fazendo isso? Porque numa comunidade cheia que eu postei, eu tinha perguntado pra vocês qual era a minha idade e vocês tinham que adivinhar. Muitas pessoas acertaram, poucas erraram, mas isso não importa, né? O que importa é que vocês conseguiram acertar ou pelo menos tentar. Mentira! Bom, pessoal, esse vídeo vai ser meio curto, porque não vai ter muito o que dizer. Bom, a minha idade, na verdade, é 10. Teve gente que achou que eu tinha menos de 8, 8 anos. Tinha gente que achou que eu tinha 12, 14. Eu fiz até uma votação, então não tem problema vocês acharem. Vocês tentaram, né? Mentira! Bem, pessoal, obrigado por participar dessa pesquisa que vocês tentaram, adivinhando a minha idade. É, obrigado mesmo por tentarem. Teve 400 e pouco, 400 e pouco votos. É, deixa eu ver aqui. 425 votos. Aí pra vocês podem estar diferente, porque dependendo do dia que você tá vendo esse vídeo, né? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui mesmo, porque eu já disse, né? Que esse vídeo ficou meio curto, que era só pra falar isso mesmo. Obrigado por participarem mais uma vez e tchau!